Olá, irmãos! Estamos de volta aqui com mais uma live do DNA. Eu me chamo Giaujo Oliveira e estamos fazendo essas traduções das lives. Acreditamos que tem grande relevância e importância para nós ouvirmos sobre esse tipo de conteúdo. A live de hoje, o tema é Onde Colocamos a Nossa Esperança? E a gente vai conversar um pouquinho sobre a situação de desesperança, de falta de esperança atual, e onde nós podemos colocar a nossa esperança, o que uma cosmovisão bíblica pode trazer para esse tipo de situação atual com o coronavírus, que é uma pandemia mundial. Então vamos lá, que Deus abençoe vocês e vamos para a live. Olá, bem-vindo de volta para a nossa live do DNA. Essa é a sessão 3, onde nós colocamos a nossa esperança. Estou feliz de estar de volta com vocês, obrigado por estarmos aqui juntos. Eu quero começar hoje encorajando vocês a se engajar com a gente nos comentários. Vou fazer uma pergunta para a gente continuar. Eu quero ver algum conselho de vocês e engajamento. Por favor, digam que tipo de recursos vocês estão usando agora nesse momento de pandemia. E uma pergunta bom, Zé, o Scott Allen, ele deve deixar crescer uma barba da quarentena? E por quê? Tem um delayzinho, um espaçozinho, então, das perguntas, então eu vou fazer alguns avisos enquanto esperamos as perguntas de vocês. Então eu quero dizer oi para a minha linda esposa, que todo esse momento da semana, ela coloca os nossos quatro filhos fora da casa para que eu faça essa live com vocês. Obrigado, Rachel. Eu quero encorajar vocês a curtirem e seguirem a nossa página e curtirem e compartilharem esse link aqui. Por favor, nós temos grandes histórias nessa semana, em todo o mundo, particularmente. Então, ontem eu falei com dois irmãos com o Ministério no Paquistão, com a família que nós temos algumas coisas de tragédia no mundo todo. Então, nessa pandemia, nós temos grandes, maravilhosas respostas da igreja. Então, um dos amigos meus em Paquistão respondeu que ele dirigiu 17 horas para distribuir comida para 900 famílias. Então, a gente está trabalhando com um grupo que está trabalhando com bastante massa, massa para fazer pão, e eles estão compartilhando comida e alimentando faminto agora. Então, que Deus abençoe o trabalho dele. Então, outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, que vocês entrem no curso, matriculem no curso do Corandel, no curso básico. E estamos formando a turma, o nome da turma é Facebook Live. Essa turma é em inglês. Você pode entrar também no curso em português, no curso básico no corandel.com. Então, eu quero compartilhar que nós fazemos o que pudemos gratuitamente, cursos de graça. Essas lives estão vindo de graça para vocês. E para fazer isso, nós recebemos doações. Então, se você se sente dirigido a fazer uma doação, então entre no disciplenations.org.br. E nós agradecemos essa soltitude. Então, eu vou orar agora e eu vou trazer os meus amigos. Senhor Deus do Pai, obrigado por hoje. Obrigado por sua bênção. Obrigado por a tecnologia que nós temos para conectar. Eu creio que Paulo escreveu aos Colossenses e aos Coríntios também, onde ele disse que é absente em corpo, estamos juntos em espírito. Então, nós estamos afastados em corpo, não estamos presentes em corpo, mas estamos presentes em espírito. Nós temos essa habilidade de estar através da tecnologia. Então, eu oro por esse tempo, pela tecnologia aqui, que a nossa mensagem seja recebida claramente. Eu oro pelas mentes que estão recebendo. E eu oro pelos corações e as mentes do Dary e do Scott. Obrigado pela sabedoria e pela experiência que eles têm. Eu oro que, nesse tempo, seja para te glorificar, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos trazer os nossos convidados. O Daryl Miller, cofundador do Disciple Nations Alliance, DNA. O Scott Allen, que é o presidente do DNA. Estão comigo, senhores? Olá. Olá, Jeff. Olá, amigos do mundo. Muito bom estar com vocês. Eu vou falar algumas coisas aqui. Eu estou checando aqui se as respostas estão chegando. E eu quero encorajar vocês dois a ter uma conversa hoje. Um dos privilégios para mim, no escritório do DNA, que estamos sentindo falta agora, é ser como se fosse um mosquitinho na parede, uma mosquinha na parede, quando vocês estão somente batendo papo sobre sistemas de cosmovisão. Nós temos amigos conosco assistindo agora ao vivo. Então, existem vários moscas na parede escutando a conversa de vocês. Então, eu quero encorajar vocês que vocês entrem em uma conversa enquanto a gente vai fazendo algumas perguntas. Eu gostaria de trazer algumas perguntas para vocês enquanto a gente vai conversando para responder essa conversa que a gente está fazendo agora. Então, amigos que estão ouvindo agora, como vocês têm visto a falta de esperança, a desesperança e o desespero nos seus países durante esse tempo? Não é uma pergunta feliz, mas pensem sobre isso enquanto a gente vai nessa conversa. Então, o tópico da nossa conversa hoje é onde nós colocamos a nossa esperança. E, Scott, por favor, eu quero começar com você. O que é esperança e por que a gente deve ter esperança? A esperança é um desejo, uma expectativa para algo bom, que venha algo bom a partir dela. Então, eu penso que para os cristãos significa mais por isso. É uma expectativa confiante, baseada na realidade e as promessas de Deus. Por que a esperança é importante? É difícil colocar palavras nisso, porque é como se fosse uma necessidade humana básica. Todos nós precisamos de algum tipo de esperança, de algo bom, que algo bom vai acontecer no futuro. E desesperança, quando a gente não tem nada, quando a gente não tem esperança para o futuro, é um lugar muito perigoso de estar, porque as pessoas morrem sem algum tipo de esperança, alguma base para a esperança. Então, a esperança é um assunto muito importante. É verdade. Eu creio que, normalmente, nós temos andado em lugares difíceis, em um tempo difícil. E se você vê a luz no fim do túnel, você tem esperança. E você vai em direção a essa luz com a crença que você vai chegar no fim do túnel e vai sair na luz. Mas se não existe luz no fim do túnel, isso é onde a desesperança e o desespero começam a crescer. Sim. Então, vamos trazer especificamente para o contexto que nós estamos agora com o COVID-19, da pandemia. Mas podemos montar o palco onde o coronavírus traz esse desespero para nós nesse momento. Talvez os senhores poderiam começar agora. Ah, eu vou falar um pouco. Então, eu acho que nós estamos olhando para diferentes pessoas com lentes, diferentes cosmovisões, abordam o COVID-19. Então, eu creio que isso completamente depende de que tipo de lente você está usando, a maneira como você vê a pandemia, como você vê... Nós vemos de maneiras bem diferentes, independente dos óculos que você está usando, a cosmovisão, o óculos de cosmovisão. Eu creio que, para mim, é a coisa que tem... Vem como um pouco de surpresa, mas não é tanto como surpresa, mas é em relação ao medo que nós estamos vendo. Meus amigos e meus vizinhos, pessoas do meu país, dos Estados Unidos, nós estamos em um país bem avançado, industrializado. Nós vivemos nossa vida como nunca faltou comida. Tudo que você precisa aqui, você tem. Vidas bem confortáveis. Então, nós vivemos... Nós temos muitas coisas... Nós aceitamos muitas coisas. Então, todas as nossas bases foram abaladas, né? Então, nós temos um medo vindo aí. Então, nós temos a pergunta... Onde eu estou colocando a minha esperança? Porque as minhas esperanças estão sendo abaladas. Então, particularmente, se você vê em uma visão secular ou ateístia, essas esperanças estão sendo abaladas. Eu fui levado à história de uma semana de uma médica. Eu acho que ela trabalhou no Hostal Presbiteriano em Nova Iorque. Eu não tenho certeza. Mas ela estava na linha de frente, lutando contra o vírus como médica. E ela, dia após dia, ela estava vendo eles morrerem. Alguns estavam sendo falsos, salvos, outros estavam morrendo. E ela tinha essa compulsão de que ela não queria que ninguém morresse no turno dela. E ela trabalhava, trabalhava mais de 12 horas por dia, 15, 18 horas por dia. E ela chegou em um desespero tão grande que ela acabou cometendo suicídio. e eu li sobre isso e foi tão trágico. E ela perdeu as esperanças. Eu lembro de uma história de anos atrás, quando eu trabalhei, o Scott e eu trabalhamos no Food for the Hungry, Elemento para o Faminto, a organização. uma das crises do país de Somália, de fome, problemas com saúde. E tinha remédio lá, tinha médicos e enfermeiros usando essa injeção, que era o ar comprimido na vacina no corpo deles. e esse médico especificamente, ele ficava lá horas e horas e horas injetando milhares de pessoas por dia. E ele percebeu que todas as pessoas que estavam nessa linha, que recebiam a injeção, iam sobreviver. E aqueles que não recebessem a injeção, a vacina, morreriam. E no fim do dia, ele não conseguia nem segurar a máquina mais. Ele teve um colapso e ele chorava. E por todas as pessoas que estavam deixadas na linha, que não sobreviveriam. E um dos amigos deles para ele disse, sabe, isso é verdade. Mas pense sobre todas as pessoas que passaram por essa fila hoje, que vão viver, porque você estava lá. E isso é uma perspectiva do copo meio cheio e do copo meio vazio. E um tempo como esse, como nós começamos a ver o copo meio cheio no lugar de ver ele meio vazio. Jeff, seu microfone está desligado. Que apresentador eu sou, hein? Obrigado por compartilhar, Daryl. Esse é um tempo difícil. E existem... Haverão expressões negativas de como as pessoas estão trabalhando com a desesperança. Mas existem também maneiras positivas de tratar com a desesperança. Claramente, nós cremos que a sua cosmovisão vai informar isso. Minha pergunta para nós agora é muitos momentos em muitos momentos quando nós pensamos sobre esperança, Scott, Daryl. Provavelmente, nós pensamos com um problema do coração, algo no coração. Mas onde é a nossa cosmo... Nós somos uma organização de cosmovisão. Mas, então, por que nós estamos falando sobre essa esperança? Como é que acontece essa conexão? Como isso é um problema de cosmovisão? porque as pessoas têm diferentes cosmovisões e perspectivas da fonte de esperança. Em um contexto materialista, ateísta, do ocidental, nós vemos que não existe Deus, não existe esperança futura. nós estamos aqui como um acidente cósmico. E, sem Deus, para onde você se vira? Para onde você busca sua salvação? você tende a tornar, a virar para o Estado. O Estado é aquele em que você olha para resolver o problema. E, se o Estado não está resolvendo o problema, você tem ainda problemas maiores. E nós vemos essa discussão em nosso país hoje, que tem sido colocada o problema no governo federal para resolver esse problema. E muitos americanos olham pelos pronunciamentos que vêm de Washington, como se isso fosse o que fosse me salvar, como se esses resultados fossem me salvar. mas os expertos e os políticos, eles não estão, nós não deveríamos ter a nossa esperança focada neles, porque eles, normalmente, irão falhar. Mas, então, qual é a fonte da esperança? O lugar onde você coloca a sua esperança? Em culturas animísticas, eles tendem a ser mais que os deuses vão te tratar bem se você estiver dentro dele passivamente, esperando, com a esperança que você vai passar por essa pandemia, que você vai sobreviver a esse vírus, que você vai ser um dos sortudos. Mas, mas existem poucas esperança, porque os deuses são, fazem o que eles quiserem. Nós somos apenas objetos da, objetos do destino, né? Então, eles são polarizados em relação a isso. Então, Scott, eu concordo com o Daryl, o animismo, se você olha para o mundo pelo animismo, esses tipos de, como eu disse semana passada, você sente que essa cosmozão é definida por um senso de desesperanças e fatalismo. Eu estou pela misericórdia e nas mãos dessas, essas forças aí fora. Então, você não pode fazer nada, você pode trazer ofertas, você pode trazer coisas esperando que esses deuses façam algo de alguma forma, mas, então, tende a ser definido por desesperança. Então, eu creio que Daryl está falando, eu concordo com ele, na visão secular que a gente vê no ocidente, vai ser com o Estado, a sua esperança ou com algum grupo de experts. E eu creio que com essa crise do Covid, a esperança tem sido abalada para muitas pessoas, muitos modelos que têm sido além das esperanças. Isso vai ser fazer com que as pessoas sejam abaladas e a gente fique sem confiança porque são diferentes experts, diferentes opiniões. Então, nós não temos como confiar nesses experts por causa que, mesmo eles tendo razão, eles tendo as suas expertise. O nosso presidente Trump nos Estados Unidos é uma pessoa muito polarizadora, como você conhece. Para aqueles que não o apoiam e são seculares, eles colocam sua esperança no Estado e, mesmo assim, tem esse homem no controle que, na visão deles, é uma pessoa que você não deve confiar e essas pessoas lutando com dificuldades. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu creio que, para mim, como cristão, eu não me sinto assim porque eu tenho uma esperança em Deus que não muda. E aí, nesse presidente, esse presidente vem e vai, os líderes da nossa sanção vêm e vai, eles são bons e são ruins e nós vamos falar sobre isso também, mas os homens, para essas pessoas, eles têm que colocar as esperanças em humanos e no Estado e presidentes. Você não pode confiar nos presidentes. Então, para essas pessoas, os tempos estão bem escuros, sombrios. Então, eu tenho que confiar no governo e aí vem esse cara maluco e que eu não posso confiar, então, o que é que eu vou fazer? Para onde eu me volto? E eles não têm resposta para isso. Sim, nós mencionamos há um tempo, nós raramente temos a lente perfeita, a gente pega o cristão também, pega emprestado lentes em outro lugar, as pessoas de outras crenças pegam emprestado todo tipo de verdades diferentes. Então, o que vocês diriam que são exemplos? Então, talvez, pode ser perguntado para o pessoal também aqui na live, nós gostaríamos de ouvir algumas histórias e exemplos de vocês sobre desesperança, como vocês veem isso no seu país agora e algumas respostas a isso, negativas e positivas, por favor, escrevam nos comentários. Façam alguma pergunta para vocês. Estão aqui, Daryl e Scott estão aqui com vocês. Então, por favor, façam suas perguntas. Então, a pergunta que eu farei agora é quais são algumas maneiras que vocês veem os cristãos pegando emprestado do animista, da cosmovisão animista e da secular agora, que eles estão meio que tentando forçar essa visão dentro da visão bíblica agora e a gente sabe que não vai funcionar. Eu creio que, não sei se é uma resposta para essa pergunta, estou curioso para ouvir o Daryl também, eu creio que me incomoda sobre os meus amigos cristãos parecem que estão focando nas mídias sociais, existe na mídia que parece que eles querem jogar com o medo das pessoas, então eles meio que estão meio amedrontados, mesmo que eles sabem melhor, como cristãos eles estão amedrontados também, então eu creio que meio que depende de, como cristão deve estar ciente de onde nós estamos focando da nossa atenção demais, a gente está focando demais na mídia e nas comunicações e não em Deus e nas suas promessas, então eu quero só encorajar os cristãos para virarem as suas atenções para as promessas de Deus que existem fundamentos que a Bíblia diz que são âncoras para as nossas almas existem muitas promessas na Deus trabalha com coisas tragédias de maneira soberana para fazer o seu trabalho em Romanos fala que eles usam todas as coisas para o bem e a gente pode falar muito promessas maravilhosas que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo e francamente nós não precisamos temer a morte eu entendo que o medo da morte é uma coisa real e nós diferentes níveis nós tememos a morte Paulo diz que viver é Cristo e morrer é lucro sabe é como se tivesse eu não vejo a hora de morrer né então eu tenho que o céu está esperando por mim então em primeira Pedro diz então nós temos essas maravilhosas como cristãos o tanto de esperança que a Bíblia nos dá né é tão maravilhosa tão preciosa que nós temos os nossos olhos fixados lá e eu acho que às vezes a gente o nosso foco ele muda eu creio que algo que relaciona com isso é nós estamos são levados tanto pela mídia social e pelas imagens da televisão pelas as conferências das dos jornais as mídias sociais e os e a maneira que a a cultura geral está processando isso né que se torna o ar que nós respiramos e nós temos um dificuldade grande de dar um passo atrás em relação a isso e com o que Scott falou de focar na soberania de Deus e que nós vivemos em um universo que ele é formado por eles se a gente deixa esses argumentos que estão sendo criados de polarizadores se a gente se a gente deixar esses argumentos serem o ar que nós estamos esperando não vai ser saudável nós temos que ter uma alternativa diferente para o que a gente vê acontecendo eu não sei se a gente vai chegar ali nós estamos em cada tempestade as nuvens podem estar bem escuras mas frequentemente existe um lado bom existe uma linha prata a gente vê as luzes por trás disso então a gente vê isso lado bom e eu acho que isso é importante que ser uma das perguntas que eu queria trazer para aqueles que estão escutando qual é o lado bom nas nuvens que você vê no seu país e algumas que eu vejo aqui no Arizona eu vou caminhar para todo dia para exercício e eu fico impactado com o número de famílias que estão caminhando o número de pais andando de bicicleta com suas filhas e seus filhos famílias inteiras fora eu vejo eu vi pessoas pegando pedras e pintando essas pedras colocando mensagens de esperança nas pedras escondendo essas pedras na vizinhança eu vi família colocando placas nas suas garagens tem esperança e existe uma resposta de um nível familiar onde as pessoas estão se posicionando contra esse tipo de vírus contra essa onda de medo contra essa escuridão dessa pandemia pelas expressões criativas e eles estão tendo tempo juntos como famílias de um jeito que eles nunca tiveram antes do lockdown antes do isolamento e outra coisa que eu vejo o lado bom e muitas pessoas acham isso um problema mas é que as nossas escolas estão fechadas em todo o país e as crianças estão tendo que estudar em casa e quando você olha para o jeito de uma visão secular como onde a visão darwinista evolucionista e a ideologia como entrou nas vidas dos nossos filhos através das escolas públicas o sistema de escola pública é uma ideologia horrível que nós normalmente pensamos somente as escolas do governo e é neutro não é neutro e os nossos filhos estão sendo educados ensinados a pensar de uma forma materialista e ateísta e agora o que está acontecendo eles estão em casa e os pais estão ouvindo estão cuidando da sua educação e eu creio que muitos pais estão começando a reconhecer ei a gente pode fazer isso e muitos pais estão começando a reconhecer que o tanto de coisas que eles estão sendo ensinados nas escolas públicas eles não queriam que fossem ensinadas então eles estão se tornando mais conscientes de suas próprias responsabilidades como pais de educar seus próprios filhos e pode ser que não somente as tecnologias estão disponíveis para eles mudar a educação mas também a percepção dos pais com suas habilidades para educar seus próprios filhos e para ver o que seus filhos estão aprendendo e para mim isso é um lado muito bom nessa nuvem escura que nós estamos passando e ninguém sabe quando vai acabar o que vai estar lá do outro lado mas eu creio que o todo estabelecimento de educação está sendo abalado hoje por causa do que o vírus está fazendo eu acho que isso é uma coisa boa e eu acho que muitos pais vão levar a sério a educação dos seus filhos Daryl eu gostaria de acrescentar mais um lado bom para mim eu creio que quando as coisas estão sendo levadas você vê a importância delas eu vi uma carta que tocou meu coração ontem que foi escrita por um um negócio um dono de um negócio em Napas na parte dos vinhos da Califórnia e eles escreveram uma carta para o prefeito o governador do estado da Califórnia e eles disseram assim sabe com todo o respeito nós vamos lá e vamos abrir os nossos negócios na nossa galeria na nossa galeria de arte em três dias a partir de hoje segunda talvez nós queremos que nós podemos fazer isso de maneira segura nós queremos respeitar os oficiais do governo mas nós nós queremos que foi longe demais e nós precisamos trabalhar a preciosidade de poder abrir o seu seu negócio exercitar a sua criatividade contratar pessoas ganhar riqueza de fazer o que você ama de buscar a felicidade de ser livre essas coisas nos Estados Unidos são muito importantes e aí a gente nunca percebe isso mas quando eles são tirados de nós e quando o estado diz que você não pode fazer as pessoas dizem não, isso é muito precioso eu eu sinto muito a perda que eu não que eu não vou parar aí então eu vou fazer algo então acho que esse é o lado bom também dessa lembrança dessas coisas que a gente nem percebe que tem mas que são muito preciosas e agora as coisas como liberdade trabalho a habilidade para exercitar sua criatividade e receber riqueza então então acho que é outra coisa claro que porque a a esperança das pessoas foram colocadas em lugares diferentes e essas coisas estão sendo abaladas coisas humanas como o governo e os experts e as pessoas estão realmente pensando agora onde é que eu coloco minha esperança e eu creio que essa é uma grande oportunidade para os cristãos Pedro diz estejam prontos para dar uma resposta a esperança que vocês já têm estejam prontos para compartilhar com as pessoas que estão pensando ah uau eu coloquei minha esperança no lugar errado então estão precisando de algo mais sólido o que é tão único sobre esse tempo é que nós temos nós temos uma experiência global no passado a gente compartilhava sobre posições diferentes e agora a gente está ombro a ombro em tantas outras coisas então os cristãos têm a oportunidade de brilhar sim então existem algumas perguntas agora Daryl você quer acionar alguma coisa? eu posso sim mas se tem perguntas eu gostaria de engajar com os amigos nós temos 10 ou 15 minutos ainda essas perguntas são difíceis eu peço desculpa leva o seu tempo agora enquanto nós estamos arredondados nós estamos rodeados de grandes esperanças quais são as grandes as atitudes que nós devemos ter como cristãos para onde a gente deve olhar gostaria que vocês falassem um pouquinho mais deixa eu falar sobre isso eu creio que nós falamos antes onde é que você está colocando a sua esperança no estado é um pequeno deus é na sua própria habilidade ou é no criador do universo onde é que está a sua referência e essa referência vai determinar como você vai entender e relacionar com a situação então como você tem esperança no meio dessa crise global é tão profundo isso então eu responderia isso de duas maneiras primeiramente sabemos que Cristo conquistou a morte isso mudou tudo eu quero que a coisa mais importante coisa que nós podemos dizer sobre o covid-19 é que Jesus Cristo resistou dos mortos é isso mesmo isso mudou a história e nós precisamos celebrar isso existe uma realidade nisso e eu creio que em Hebreus capítulo 2 versos 14 e 15 portanto visto que os filhos são pessoas de carne e sangue eles também participou dessa condição humana para que sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte isso ao diabo e libertasse que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte e esse é o diabo através da morte de Cristo e ressurreição ele destruiu o poder do satanás e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravidados medo da morte a morte e a ressurreição de Cristo mudou o mundo a morte de Cristo mudou o mundo e ele triunfou sobre o medo da morte pessoalmente sacrificando-se a si mesmo para que nós pudéssemos viver e a ressurreição e a ressurreição foi o selo de quem ele era e de que ele fez estava terminado estava acabado seu trabalho que é final então nós temos esperança porque nós não precisamos mais viver no medo da morte porque Cristo sofreu morreu e ressuscitou eu creio que a outra coisa que nos deveria dar esperança cria um contexto de esperança mesmo no meio disso tudo é que nós sabemos como a história vai terminar Cristo está voltando ele está voltando ele voltará com o seu reino completo ele vai voltar no fim da história no fim do tempo ele está voltando para se casar esse é o fim da história que é a história verdadeira vai acontecer irá acontecer vai acontecer no meu tempo de vida eu não sei e eu não me importo mas vai acontecer com certeza a mesma forma que o sol se levantou essa manhã o Cristo retornará com o seu reino para sua noiva então esse é o contexto no qual nós como cristãos devemos viver as nossas vidas escreva amém nos comentários agora então mesmo numa sociedade materialista de tanta desesperança uma mentalidade evolucionária evolucionista ou no desespero do fatalismo em uma visão animista nós temos um modelo de visão que é cercado por esperança e deve trazer esperança para as nossas próprias vidas Daryl você diz sempre nos seus ensinamentos que nós não temos mais medo da morte o que é que você poderia fazer e eu acho que isso é uma pergunta interessante para os cristãos porque nós não mais precisamos temer a morte nós somos prometidos a uma ressurreição porque Jesus ressuscitou dos mortos e nós temos promessas de estar com Cristo aquele que nos ama nada nos separará do seu amor nós temos uma herança como co-herdeiros com Cristo eu digo essas palavras nós não conseguimos ver toda essa realidade vai ser muito mais maravilhoso do que nós podemos imaginar é uma coisa muito real então se você tinha medo da morte você sabia que se você não temesse a morte como você viveria a sua vida o que é que Deus está pedindo para fazer que você tem medo e você faria se você não tivesse esse medo eu acho que nós eu não acho que nós como cristãos pensamos sobre isso e ponderamos o suficiente se você tem isso na sua mente das promessas de Deus que você pode pregar para você mesmo todos os dias isso é algo que você precisa fazer isso precisa estar na ponta do nosso coração e de nossas mentes isso tem que moldar as nossas vidas é muito fácil é muito fácil que isso não molde a nossa vida nós vivemos um mundo caído e essa queda o mal o sofrimento e a dor está de frente conosco então é como Pedro naquele barco nós temos a tendência de olhar para a tempestade mas Jesus está dizendo olha para mim olha para mim olha para mim como nós e essa é parte da pergunta que você fez quem quer que seja que estiver ouvindo isso o que é que nós fazemos hoje parte do que nós fazemos hoje é que buscar conscientemente viver na realidade e funcionar a partir da realidade da ressurreição e da certeza da vinda de Cristo então o que é que significa para mim hoje continuar trazer o seu reino no meio desse coronavírus o que isso significa em coisas pequenas em casa o que isso significa em coisas grandes na comunidade como eu vivo na realidade da vinda do reino de Deus hoje amém amigos ouvindo isso isso é a benção que eu tenho no meu no meu escritório eles se dois vão lá conversando e então eu quero trazer outra pergunta assim se vocês estão conosco ainda vão ficar aqui eu quero combinar fazer a combinação de duas perguntas uma pergunta diz as pessoas estão realmente sofrendo e a outra estão questionando a Deus por que estão sofrendo esse é o destino deles então combinando com essa somando com essa pergunta nós vemos no nosso trabalho que os cristãos por isso nós existimos nós existimos os cristãos precisam renovar suas mentes precisam mudar o paradigma de conusão então como é que nós respondemos as pessoas cristãos crentes que estão perdendo membros da sua família em relação a por causa dessa pandemia e eles estão começando que o Deus cristão é imprevisível também eu creio que é importante para os cristãos de uma visão bíblica em que eles precisam entender o sofrimento não é algo fácil de se entender mas a bíblia torna bem claro nós precisamos Deus nunca promete que quando nos tornamos cristãos ele vai remover o sofrimento da nossa vida nós vemos um mundo caído nós devemos trazer o reino a esse mundo caído como agentes do reino porque nós vivemos um mundo caído mas nós vamos viver em sofrimento o sofrimento é uma realidade eu creio que quando Paulo foi confrontado naquela no caminho para Damascus e Jesus disse eu vou te mostrar quanto você tem que sofrer pelo reino e Paulo sofreu ele estava na prisão mas o que ele fez na prisão ele cantava hinos então um dos passagens mais famosos passagens mais famosos de Paulo que nada pode nos separar do amor de Deus ele traz essa lista de todos os sofrimentos doenças aqui eu tenho esse verso pois estou convencido de que nem morte nem vida nem anjos nem demônios nem um presente nem um futuro nem qualquer outro poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação e um ponto ele diz assim como que nós somos como ovelhas sendo levadas ao matador matador é esse tipo de sofrimento mas sobre todas as coisas serão mais que vencedores em Cristo que nos amou e que morreu por nós então nós deveríamos ter expectativa de que nós não teremos sofrimento ou as pessoas que nós amamos não sofrerão mas eu acho que é importante também perceber que Deus não é indiferente ao sofrimento ele está permitindo o mal por um tempo por quê? significa que ele não tem poder ou que ele não se importa não ele poderia vir hoje e julgar e acabaria mas mas não teria haver esperança para as pessoas que estão separadas de Cristo se ele viesse hoje então eu creio que a Bíblia deixa claro ele conhece que o mal está conosco ele deixa um delay para que as pessoas venham ao conhecimento de Cristo mas haverá um dia que essa essa misericórdia ele vai trazer julgamento e aí não haverá mais lágrimas em sofrimento nem dor então eu creio que coisas importantes para trazer a memória deixa eu adicionar algumas coisas primeiro o assunto que o Scott estava tratando como nós lidamos com isso quando nós temos pessoas que nós amamos estão lutando com o vírus ou tenha morrido por causa do vírus é uma das perguntas mais difíceis do mundo e onde está Deus no meio do sofrimento disso uma das perguntas mais difíceis do mundo o Scott direcionou algumas respostas mas nós poderíamos explorar muito mais sobre isso que poderia ser eu creio que num nível prático as coisas que estão mais difíceis hoje é a separação das das pessoas que estão separadas dos familiares são levadas para o hospital e eles não podem visitar eles morrem sozinhos no hospital e essas pessoas que nós amamos estão morrendo e você quer estar com eles e eles precisam da família e da maneira como nós lidamos com esse vírus todo mundo fora dos ambientes e você não pode ir lá e eu acho que isso é parte do que torna que essas mortes sejam mais difíceis e mais uma tragédia maior porque é morte sem o toque humano e isso é tão importante isso vai para o que o Scott estava falando um pouquinho antes sobre as pessoas na América do no norte da Califórnia abrindo suas lojas existe algum lugar na história das pessoas dizendo não eu vou ficar lá com as pessoas que eu amo mesmo no meio do vírus eu vou passar com eles durante esse momento difícil e se eu não posso fazer isso no hospital nós fazemos isso em casa e essa separação que nós fomos obrigados nessa crise toda para manter distância que torna esse sofrimento e morte mais difícil porque nós não podemos estar com aqueles que amamos nesse sofrimento e a primeira parte da pergunta que foi feita primeira parte da pergunta uma das coisas que eu vi nos últimos dois meses é que é o foco incrível que em alguns países no mundo deram para descobrir a vacina como nós podemos curar como nós podemos parar a proliferação e como nós podemos prevenir essas perguntas vieram de cosmovisões bíblicas onde o pecado é anormal o mal é anormal enchentes e doenças e dificuldades são anormais e parte do que é ser cristão é permanecer contra isso então essa mentalidade essa essa mentalidade essa cosmovisão que Deus odeia isso ele quer que o seu povo lute contra isso é esse tipo de cosmovisão que cria a ciência e a aplicação da ciência na tecnologia e nós testemunhamos nesses últimos dois ou três meses foco total de hospitais e universidades em maneiras variadas arenas de saúde um grande foco de como nós paramos isso quando nós derrotamos isso e nós vamos encontrar curas vindo a partir disso em períodos curtos de tempo as pessoas nos levarão para um outro nível de como lutar contra essas coisas no futuro as outras cosmovisões não criam a base que permite que isso aconteça a visão animista não cria essa base na verdade a visão ateísta existe muitos cientistas ateus que são pessoas técnicas trabalhando pegando emprestado de uma visão bíblica para fazer o que eles fazem mas eles estão pegando de uma visão bíblica cosmovisão bíblica isso deveria ser parte do que nós como cristãos deveríamos celebrar nós temos uma razão para lutar contra essa praga faz parte da queda e nós deveríamos lutar isso no livro pessoal com a distanciamento social mas nós deveríamos lutar no nível da pesquisa médica pesquisa em relação ao vírus em soluções para ver o que está acontecendo agora e ter um conhecimento melhor no futuro e lutar isso no futuro o ateísmo não produziria esse tipo de cosmovisão o animismo também o hinduísmo também não produziria é o teísmo bíblico que produz essa base para esse pensamento e eu isso é uma das coisas do lado bom de nós vermos quão rápido as pessoas se mobilizaram e como é pesado eles estão trabalhando para chegar no fim disso e trazer uma solução o tempo o tanto tempo e energia que está sendo e também o quão curto o tempo é para lidar com isso isso vai vamos olhar para trás alguns anos na frente vamos olhar para trás e uau isso foi maravilhoso amém amém nós tínhamos algumas perguntas aqui eu creio que são algumas perguntas para começar algumas perguntas né perguntas e respostas para próxima semana nós vamos coletar algumas perguntas vamos pensar na semana e vamos trazer na próxima semana tudo bem obrigado todo mundo aí trazendo sua contribuição então é muito obrigado por estar conosco então mais uma vez curtam o vídeo compartilhem o vídeo se você quer mais dessas lives começar a pensar se você quer ajuda para ajustar a sua cosmovisão nós temos recursos gratuitos para lhe ajudar nós temos um treinamento um curso virtual corandel portocom e nós temos em português o curso de cosmovisão nós temos horas e horas de ensino daryl scott bob moffett e outros nós encorajamos você entrar o Sean que está no comentário também ele está facilitando um curso uma live a live do facebook um curso no corandel.com se você quer ser parte de nos ajudar a fazer isso você pode fazer uma doação também no disciplination.org barra donate nos agradecemos muito obrigado Scott você pode orar por nós para encerrar hoje pai celeste nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui com o daryl com o jeff com todos aqui que estão conosco aqueles que vão assistir depois esse vídeo depois nós senhor obrigado pela esperança que nós temos em ti um âncora para nossa alma nós não podemos se agradecer o suficiente Deus pelo fato que Jesus ressuscitou dos mortos e é nosso senhor salvador e o senhor nos ama e nós te agradecemos por esse amor senhor são perguntas difíceis que as pessoas estão vendo pessoas que eles amam familiares Deus eu não tenho intenção de dizer que tem respostas fáceis em relação a isso mas nós temos o teu amor que nos ajuda Deus o teu graça o poder da verdade que gria como o daryl falou uma base para permitir com que a gente com que nós lutemos contra essas doenças abençoa essa semana abençoa essa semana que várias pessoas no mundo e que sejamos sal e luz em nome de Jesus Deus abençoe vocês obrigado por estar aqui perguntas maravilhosas então vamos que essas perguntas sejam respondidas na próxima semana então obrigado Deus abençoe Deus abençoe